A comunicação é uma arte bastante poderosa que pode mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a vida de quem esteve aqui participando. Foi bastante proveitoso e eu adorei a palestra. Foi muito importante. Acredito que vai me trazer ótimos retornos profissionais e também pessoais, sempre buscando novas experiências, conhecendo novas pessoas e também melhorando na minha comunicação. Fiquei aqui um potencial de crescer minhas vendas, minha fidelização de clientes, melhorar e prospectar tanto o cliente como a minha empresa. Só tenho a agradecer a Paulo por essa experiência, por o conhecimento que ele passou. Conheçam o Paulo, conheçam o trabalho dele. Está aprovado!